Alessandro Dionísio Firmino foi preso na última segunda-feira no município de Itapauá, suspeito de assassinar Railque Pereira da Silva, morto com terça dadas na cabeça. O crime foi realizado no último final de semana. Um amigo de Alessandro, identificado como Jason de Amorim Ramos, também foi preso. Railque teria se envolvido em uma briga por ciúmes de sua esposa com Alessandro. Supostamente, a mulher teria paquerado um homem e ele teria correspondido, dando início assim a toda a discussão. Railque teria sido atingido por socos e chutes e também revidado as agressões. Após isso, a vítima teria ido para sua casa, mas foi perseguida por colegas de Alessandro, agredindo o mesmo. Ele ainda foi levado com vida ao hospital Ana Tereza, mas não resistiu. Alessandro ainda teria tentado invadir o hospital para saber o estado de saúde da vítima, mas foi impedido pelos seguranças. Alessandro e Jason irão responder pelos crimes de homicídio e a associação criminosa, ficando detidos no 64º DIP no aguardo da justiça. Jorge Dantas para o Grupo Diário de Comunicação. Obrigada.